Aí você toma uma vacina e pronto. Rua Radiantes, jornalista José Paulo de Andrade, em homenagem ao nosso Sepadro. É isso mesmo, é verdade, grande. José Paulo, como eu gostava daquele momento. E aí depois que ele faleceu, a prefeitura homenageou ele aí. Legal, né? Com o nome dessa rua. Muito bom. Bom, vamos uma fofoquinha. Oba! A gente nem gosta disso, cara. Mas sabe uma coisa que eu fiquei preocupada? Parece que a Ângela Rorô foi internada. Ela tem 73 anos, não é isso? 73 anos. Mais ou menos a minha idade. E como ela tá? Então, Cátia, segundo as informações que a gente teve acesso, né? Inclusive são informações do portal E.O.F., a Ângela Rorô, ela teria um espetáculo pra fazer na sexta-feira e aí realmente foi adiado esse espetáculo justamente por conta de uma internação. As informações ainda estão muito poucas, assim, pra saber o que realmente aconteceu com ela. Nem assessoria, nem família, ninguém tá falando nada. Ninguém se pronunciou. Exatamente. Ninguém falando ainda nada, ninguém informa as pessoas do que aconteceu, mas o que a gente sabe ali de bastidor é que realmente é um pouco preocupante. Então tem que tomar uma atenção ali. Mas ela tem alguma doença crônica, alguma coisa assim? A Ângela Rorô tratou uma dependência de álcool, que ela é abstemia desde 1999. É um número incrível, né? Muitos anos sem consumir nada. É um tratamento de muito sucesso. Muitos anos a gente já é um pouquinho fraquinha de algumas coisas, a gente tem que... O que falam, na verdade, é que ela foi, ela cancelou esse show, na verdade, ela chegou a cancelar esse show porque ela ia fazer exames, né? Mas é assim, esse show foi cancelado também, ela adiou um show, como o Rafa falou, e foi cancelado outro show dia 12 de maio, que seria dia 12 de maio. E aí a única coisa que a assessoria dela fala é que ela, por exame, é pra fazer exame, ninguém sabe mais nada, ninguém se pronuncia. Ah, então vamos esperar, né? E torcer pra que ela rápido se estabeleça, possa fazer o show de novo, porque ela é maravilhosa, Ah, maravilhosa. E tem uma voz tão forte, por falar... Grande poeta. É grande. Por falar em voz forte, ô Beto Barbosa, que se irritou, meu amigo. Ele perdeu, perdeu o jogo de cintura, na dança ele nunca perde, mas nessa hora ele não conseguiu ficar quieto.